Cristo já nos preparou, o manjar que nos tocou, e agora nos convida. Recedendo-se a achar, venha Cristo sempre, pois o Filho, 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 o Filho. Recedendo-se a achar, mesmo longe tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, a pãe vinha o teu sobrou, vem, fã, que doa Jesus. Recedendo-se a achar, venha Cristo sempre, pois o Filho, 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 Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Em famílio a Jesus Esse dedo se achar Vem a Cristo sempre a dar Pois o vinho sempre sou E também da vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem senhar És tu hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem famílio a Jesus Vem senhar Vem senhar o mestre chama Vem senhar Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Poucos pães multiplicou Água e vinho transformou Vem famílio a Jesus Vem senhar o mestre chama Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Simples pães irmãos Mas agora com a virtude do corpo O Senhor Jesus Vai levantar teu espírito E você como soldado antigo Que Deus da terra Vai ser um dia esta força Podemos comer todos juntos E venceria o revestimento maior Porque nesse tempo Se estranha meu corpo Que é partido por vós Glória a Deus 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 Senhor eu senti com a presença Agora, Senhor, o teu corpo, o nosso corpo, a tua carne e a sua vida, grava-se com a palavra, grava-se com a palavra, grava-se com a palavra, alimenta mesmo que os tira, Senhor, alimenta mesmo que a igreja com Deus, alimenta, Senhor, que a gente se torna real, Senhor, graças, graças tanto, Senhor, aleluia, com glória, vamos apresentar o suco da uva, meus irmãos, para ser transformado no sangue de Cristo, Senhor, meu Deus, eterno Pai, damos graças agora, Senhor, no suco da uva, Senhor, meu Deus, este suco de uva, com glória, recebe agora a virtude do teu sangue, é o teu sangue agora, Senhor Jesus, aqui, Senhor, meu Deus, nesta igreja, indo para o caro e sim, indo para a igreja, indo para o nosso sangue, cantamos graças, Senhor, e cremo, cremo, Senhor, que é que o sangue, cabe assim, agora, cremo, Senhor, na glória, por isso, que agradecê-lo, e que louvamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, irmão, você vai poder, você vai poder participar, vai poder transformar o sangue de Jesus, vai morrer na tua zênia, você vai ver a força, que Deus vai te dar, que vai estar hoje, oh, maravilha, vamos cantar o índio, porque isso é um cristão, trinta e nove, você que tem, claro, você que não sabe, não tem, você sabe de cor, ajuda nós, irmão, trinta e nove, amém, e com as palmas, bem alegre, para Jesus. Bendito seja o seu sangue, que por nós, a gente é de Deus, eis deste sangue, com roupas que dão malvação, os pecadores, e perante seu Deus já estão, Amém. 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 Que Jesus por nós Oh, tão profundas as chagas Que nos pronta o poder de amor Eis nestas chagas pureza Para o maior Pois que mais algo que a neve O Senhor, nossa Senhor Alvo 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 e e o 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